Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da AgroGalaxy. A última análise feita foi justamente a análise do IPO, da abertura de mercado da operação, em fevereiro de 2021. Então, há algum tempo sem olhar para a operação, mas tudo bem alinhado com várias coisas que foram ditas lá. A análise se encontra do IPO aqui embaixo na descrição do vídeo, só para quem tiver curiosidade e quiser dar uma olhada. A operação é uma plataforma de varejo de insumos e serviços para o agro, comercialização de insumos, produção de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos. Em parte, essa parte de grãos por barter, de modo que a operação antecipa os insumos e o plantador, o agricultor, me paga depois com parte da produção, além de prestação de serviços, incluindo financiamento e crédito e logística. Tudo explicado mais a fundo no vídeo do IPO comentado anteriormente. Eu vejo aqui como basicamente uma operação de varejo adequada às especificidades do agro. Então, eu tenho ali um pouco mais de contato final com o cliente, mas para mim isso aqui é varejo, especialmente por margem e por aí vai. Então, o panorama da operação na tela, que deixa claro aí forte distribuição nacional, com presença inclusive de partes ali de centros tecnológicos para poder testar os produtos em vários biomas diferentes no Brasil. Então, bem interessante aí a questão como um todo, número de clientes ali na lateral e por aí vai. Bem interessante aí para poder parar, bater um pause e ter uma noção da operação. A gente vai direto ao do diligence inicialmente, fazer o uso dos últimos 12 meses. Então, a gente não vai pegar o trimestre, vai pegar justamente os últimos 12 meses ali que eles têm a partir do primeiro trimestre de 2023. Uma vez que a gente tem essa sazonalidade presente na operação, uma questão parecida com o que é comentado todo trimestre na Boa Safra Sementes. A gente tem essa sazonalidade, então é melhor pegar os últimos 12 meses com base no período analisado em questão. A gente tem uma receita líquida com crescimento de 31,8% year-year. Está bem positivo. A abertura do mix da receita líquida por insumo, para dar um pouco mais de cor, entender ali justamente o quão diversificada é a operação e em quais fatores a gente pode considerar como presentes. O EBITDA ajustado com crescimento de 27,6% year-on-year. A margem vai de 5,8% no mesmo período do ano passado, nos últimos 12 meses do primeiro trimestre de 2022, para 5,6% neste período. Bem positivo. E característico de varejo, as margens mais apertadas e como a gente vai ver depois, consistentemente, sempre no mesmo nível basicamente. Lucro líquido indo a quase zero, está vindo de R$ 125,2 milhões no mesmo período do ano passado, no que tange os últimos 12 meses. O resultado operacional financeiro bem positivo, quando eu pego o DM, sem considerarmos assim, a dinâmica de fluxo de caixa e alavancagem, que é justamente o que a gente vai olhar agora e que começa a tornar a história um pouquinho mais complicada. Ao olhar a estrutura de capital, a gente vê uma alavancagem forte e crescente, nesse momento em 2,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que por si só já parece meio problemático, quando a gente tem um cenário de taxa de juros um pouco mais forte e o custo de carregamento da dívida um pouco mais pesado. Fica ainda menos sustentável quando eu olho para a geração de caixa operacional, que é negativa nos últimos 12 meses, como a gente pode ver aí na tela. Crescente e vindo de uma geração de caixa operacional negativa também nos últimos 12 meses anteriores, então é pelo menos 24 meses de geração de caixa negativa. Lembrando que isso daqui eu estou falando só da geração de caixa operacional. Isso daqui não é fluxo de caixa livre, isso daqui não considera investimento, a parte financeira e por aí vai. Isso é só o dreno de caixa rodando a operação, o que torna o momento bem delicado para a empresa, que não é auxiliado pela implementação de um novo modelo de negócio, de um novo modelo operacional, incluindo ali a implantação do SAP, como vocês conseguem ver na tela, que a gente viu o efeito no curto prazo na operação da multi, da antiga multi laser, que se faz em um momento já pesado para a operação, o que pode piorar drasticamente o efeito no curto prazo, onde liquidez e solvência não dependem propriamente de um projeto de 10 anos, mas sim da capacidade de viabilizar o dia a dia no curtíssimo. Então isso daqui eu acho bem arriscado este momento ser usado para fazer esse tipo de movimento mais agressivo. Pode-se estar certo no longo prazo e ainda assim quebrar pelo curtíssimo. Acho que é uma questão a ser considerada. Parece uma besteira, mas acho que vale a pena dar uma olhada nisso daqui. Eu vejo como bem arriscado. Planejamento de abertura de lojas na tela para dar um pouco mais de cor e aliviar o clima fúnebre que eu implementei, que eu implantei aqui. E na sequência, algo que eu achei bem interessante, o quadro de maturação de lojas, mostrando justamente quão positivo é o Rampap, a evolução paulatina das lojas abertas, até que elas atingem uma maturação de vários anos. Eu sempre comento no canal a questão de que loja é nova, tem tempo para maturar, que eles mostram os números mesmo efetivos da maturação paulatina da loja, que eu achei bem legal. Finalizando, a gente vê a clara evolução da operação desde o IPO. Na tela, a evolução da receita líquida e do same store sales, do venda nas mesmas lojas, para o pause. E na sequência do EBIT ajustado, onde se vê claramente o caráter de varejo da operação. Com as margens apertadas e extremamente estáveis, deixando claro que a gente não deve ter ganho de eficiência, apenas expansão do porte da operação, a gente vê o crescimento, o contínuo do EBIT, mas a eficiência, o quanto eu tiro de margem por real de receita líquida, continua muito estável naquele 5,6%, 5,8%, alguma coisa assim, por cento ali. Então, basicamente, uma estabilidade é o que a gente deve ter com a expansão da rede de lojas. E com a lucratividade derretendo muito por esse momento vivido, a alta alavancagem sem horizonte imediato de melhoria, dado a queima de caixa contínua que a operação passa. O que, tudo somado e considerado, mesmo com a queda do preço do ativo, uma queda, como a gente vê na tela, de aproximadamente 42% desde o IPO, não me deixaria tranquilo com esse ativo na carteira, com a locação aqui dentro. Então, eu não tenho interesse no ativo, vejo o risco real no que tange a sobrevivência da operação e não faltam operações contadas com melhor dinâmica operacional do que isso daqui. Então, eu não vejo qualquer sentido de arriscar aqui, tendo tantas outras operações com desconto agressivo no preço e que não passam por essa dinâmica de queima de caixa, alta alavancagem e por aí vai. Dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba o investimento com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais uma análise, acho, e mais tarde a gente tem o Movimento da Semana. Valeu galera, beijão!